Aí, Fio, novamente concluí, talvez seriam dois vídeos hoje e tem um motivo bem claro. Bom, eu estava vendo alguns comentários aí quando eu falei que o Felipe Mera era medíocre, acho que todos se recordam, e volto a dizer, medíocre, péssimo jogador, muita gente fala que é mau caráter, pelo visto dá para perceber, fala demais e joga muito pouco. Volto a dizer, jogador que fundou a seleção em 2010 e etc, como eu também havia dito, vocês podem olhar lá no vídeo anterior, quando eu critiquei o Felipe Mera, quando ele falou que o Felipe era pequeno, que pequeno é o futebol dele, o caráter e daí por diante, que ele afundaria o time em qual ele estava jogando até então. Pelo visto, não estava errado. Jogador que já foi suspenso em Libertadores, que falou que fazia, que acontecia, que tentou intimidar outras pessoas falando, que foi dar uma peitada no Henrique Dourado, porque ele tinha comemorado o gol do Fluminense. Enfim, coisa de gente pequena, medíocre, que jamais será ninguém. Ganhou milhões como jogador, tudo bem, mas é um jogador que não deixa saudade de ninguém. Mas se aí eu tinha alguns fluminenses que saíram falando aí que ele era pitbull, que ele era mito, e chamou de baleia, de gaivota, de FDP, mandaram pra ponte que caiu, né, mandaram tomar, né, e daí por diante. Nenhuma resposta minha foi mal educada e nunca seria, até porque não temos o porquê ser assim. Agora eu gostaria que vocês que vieram tanto me xingar no canal, falassem do seu ídolo, onde ele está? Está jogando ainda? Olha, que o técnico de vocês falou que ele atrapalhava o ambiente no vestiário, né, falou que ele, como é, ah, não seria titular, não tinha condição de ficar no time, e ele estava atrapalhando o trabalho da comissão técnica, né. Quando eu falei que ele não serviu nem pra lavar ou engraxar as chuteiras do Ralf, eu não estava errado, vocês viram? Ralf, como eu já disse, repito, jogou 350 partidas pelo Corinthians, tomou apenas, apenas em 350 partidas, 32 cartilhas amarelas. Nunca foi expulso de campo, saiu pela porta da frente, saiu do Corinthians não escorraçado, e sim para, foi negociado para jogar lá na China. É bem diferente, né. E até porque ídolo na Grécia, na Turquia, desculpe, na Turquia, como vieram falar pra mim que ele era, o casinho também era, inclusive ele era naturalizado turco, e disputou aí a Copa, uma Supercopa, né, uma Copa pela Seleção Turca, Copa, Copa Europeia, né. Então, não quer dizer nada, né, isso aí. Muita gente foi ídolo lá fora, mas chegou aqui dentro. Então, vamos lá, Eurocopa, desculpe, gente, Eurocopa, né, eu tava mirando branco aqui, peço desculpas a vocês. E, outro detalhe, né, nesse mesmo vídeo, teve dois ou três, pelo menos, um em específico, porque eu não me recordo o nome, mas a resposta é pra você. Quando eu falei que o Corinthians teve o maior deslocamento de pessoas no âmbito esportivo do mundo, que deslocou de um continente ao outro, eu, você falou que eu era louco, que eu, que eu era burro, e você citou a Copa Rio, que não é mundial, que tinha 100 mil pessoas no Maracanã, meu amigo, você me chamou de burro. Então, me responda uma coisa, o Rio de Janeiro é outro continente? Qual, qual o livro de geografia que você leu isto? Por favor, né? Naquela época, 80, 100 mil pessoas no estário era uma coisa normal, tá ok? E o Rio de Janeiro é aqui ao lado. Invasão é pegar um avião, como, por exemplo, eu fiz, 24 horas de voo para acompanhar seu time do outro lado do planeta. O Rio de Janeiro é do outro lado? Por favor, né, meu amigo? Volto a dizer, foi o maior deslocamento de pessoas de um continente ao outro já visto no âmbito esportivo do planeta. Isso a própria FIFA comentou. O Lampard comentou que nunca tinha visto uma torcida como a do Corinthians. Simples assim. Tá ok? E invasão no Maracanã, foi a fiel torcida também que fez, em 76. Colocamos 70 mil pessoas dentro do Maracanã. Em 51, com as 100, 100 e poucas mil pessoas que você falou que tinha na Copa Rio, na final entre Palmeiras e Juventus, 85%, 90% eram cariocas, que acompanhavam o futebol. E a Copa Rio só aconteceu devido a uma ressaca, uma tristeza pela Copa do Mundo de 1950. Tá ok? E agora o Fluminense vem tá pleiteando ser campeão do mundo. É brincadeira, né? Já viraram a mesa, saíram da Série D, agora querem ser campeões mundiais. É brincadeira. Mas é assim, cara. Eu acho que cada um torce pelo que quer e defende aquilo que acha correto, né? Só que se a história não se apaga, se fosse um Mundial, meu querido, desde o primeiro dia, na taça, não sei se é Copa Rio, taça de 1951. Isso seria campeonato mundial. Tá ok? E não ocorreu. A mesma coisa, eu tô com os campeonatos brasileiros unificados, que presentearam vocês com quatro títulos, o Santos, o Bahia. Se fosse campeonato brasileiro, o postre e o título, você seria campeão brasileiro. Se fosse assim, Copa do Brasil também era campeonato brasileiro. Mas eu não tô aqui pra discutir isso. Tá ok? Eu gostaria que vocês, que tanto defenderam o Felipe Melo, viessem agora aqui falar, onde está o Felipe Melo? Onde mora? Onde vive? Assista no Clube Repórter. Porque, jogador, por favor, né? E é isso, gente. Então eu não tô aqui pra ofender ninguém. Eu só gostaria que as pessoas que vieram aqui nos xingar, viessem agora também aqui, falar alguma coisa. E é você que falou que eu era louco, que eu não sabia o que você estava falando, eu só tô te dando essa resposta. O Rio de Janeiro não é outro continente, é apenas outro estado. Tá ok? Simples assim. E por fim, essa história que, ah, não tem, não tem libertadores, e pá, 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 blá, 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 blá. Gente, a coisa é clara. Vou falar pela última vez pra vocês. O Corinthians jogou o Mundial como representante do País 7. É o mesmo que ocorreu esse ano com o ano, desculpe, 2016, o ano passado, né? Em 2016 com o Caxi Mantles. Disputou a final com o Real Madrid porque era o campeão do País 7, o qual foi o Campeonato Mundial de Interclubes. Simples assim. E o Corinthians vinha de duas conquistas, 98 campeão brasileiro e 99 também campeão brasileiro. Eu acho que não tem o que discutir. Tá ok? Se for assim, a França não é campeã do mundo em 98 porque ela não disputou a eliminatória. Tá? O Brasil não teria direito então de disputar a Copa de 50 porque não disputou a eliminatória porque era a País 7. Em 2014 também não. Tá ok? Então, por favor, né? Agora, Fluminense, por favor, né? Falar que vocês querem ser campeão do mundo também virou brincadeira. Então, galera, é isso aí. Tá? Tamo junto. Aqui é Corinthians. rumo ao heptacampeonato em campo que é muito importante. E é isso aí. Confira nossos vídeos. Se inscreve em nosso canal. Deixe seu comentário. E você que tanto defendeu o medíocre do Felipe Melo. Fale agora. Onde anda? Como vive? Esse jogador que falou que todo mundo queria. Corinthians, Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Três dias depois, todos os clubes simplesmente falaram não queremos. E como eu disse, Felipe Melo, você jamais vestirá a cabeça do Corinthians. Porque você não é jogador pro Corinthians. Você é muito pequeno pra jogar no Corinthians. Corinthians é time do povo. Tem que ter sangue, tem que ter brilho, vergonha na cara. E o que falar, fazer. Você é muito pequeno. É medíocre como jogador. Volta aí. Vai jogar lá, em outro time, sei lá. Porque no Corinthians, jamais você jogará. Vai Corinthians, estamos juntos, fiel. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.